Oi moto, tudo bem? Gabriel na área. Espero que você até aqui, pelo menos, já saiba que eu não sei de nada sobre Minecraft, nem absolutamente nada. Eu tive uma infância muito ridícula, onde até eu conheci a energia elétrica foi em 2010, percebes? Então, Minecraft, eu acredito que é de 2007, 2000, alguma coisa, veio com o YouTube. Então, tecnicamente, eu não conheço nada. E, com certeza, você que é do Brasil, Portugal, não sei o que, enfim, já veio explorar Minecraft há muito tempo. Então, qualquer coisa, alguma coisa, tá muito errado aí, que tem a ver sobre Minecraft, ensinamento, conhecimento, não sei o que, prática, teoria, eu aceito, de bom graça. Isso aí eu tô no canal do Dave. Dave English, claro. É Davi. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi. E hoje eu... Viu, viu? Dave. Dave! Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a nova versão do Minecraft. Eu estou falando do update 1.17, Caves and Cliffs. Essa atualização das cavernas foi grande, e o pessoal da Mojang decidiu dividir ela em duas partes. Então já prepare seu capacete de mineração. Ah, e se gostar das informações que eu vou te passar nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like que ajuda muito. Muito mesmo. E agora, bora descobrir tudo o que você precisa saber sobre o Minecraft Caves and Cliffs nº 1.17. Essa surpresa é demasiado assustadora pro meu gosto. Isso que tá aí de branco, será que é o dente? Olhos? Boca estranha? Minecraft. Bom, quando a gente entra no game, a primeira mudança que você vai notar é um novo background todo tematizado no menu principal. E se você entrar em Opções e depois Acessibilidade, um novo botão chamado Logo Monocromática vai estar disponível. E se você deixar habilitado, quando entrar novamente no game, a logo da Mojang vai estar toda preta e branco. Por quê? E as principais coisas que vamos ver nessa versão foram adições em cavernas. Cavando por aí, agora vamos encontrar Geodos de Ametista. Pelo lado de fora, pessoal, primeiro vamos ver uma camada de basalto liso, depois uma camada de calcita, até encontrar geração de ametista. Dentro desses Geodos podemos encontrar vários cristais, que crescem a partir de drusta de ametista. E esse bloco roxinho são apenas blocos de ametista. E os blocos que geram os cristais têm uma textura de X em todos os seus lados. Tudo isso que eu tô mostrando agora pode ser coletado de alguma forma, menos o gerador de cristais, que quebra mesmo usando encantamentos ou pistões. E os cristais nascem bem pequenos, e crescem passando por 4 estágios até se transformar em um agregado de ametista. Usando uma ferramenta encantada com toque suave, podemos coletar qualquer cristal. E quando a ametista estiver no estágio final, sem usar o toque suave, coletamos fragmentos de ametista. E com esses fragmentos podemos craftar várias coisas. Além do bloco de ametista, que é apenas decorativo, podemos fabricar vidros fosco. Pra mim, esse é o... Cara... Eu sei, eu sei. Fica aqui desdenhado um jogo que tem história. É ruim. As únicas pessoas que eu pelo menos via jogar Minecraft é o Mr. Beast e Felipe Neto. Mas quem? Ah, Psycho. E são basicamente o meu cuplo. O meu pequeno grupinho de pessoas que eu já via jogar Minecraft. Então, tudo que ele tá a falar, mais ou menos, pra mim é um... O que é isso? Tipo, é novo. É um bloco que vai mudar muita coisa no game. Pois é um bloco que a gente pode ver através, mas não deixa nenhuma luz passar. É, galera. Eu acho que em breve a gente vai ver muita forma com esse bloco de vidro fosco, hein? E cor também. Além da aparência, os minérios de ferro e ouro, ao serem coletados, ao invés de obtermos o bloco do minério, coletamos uma versão do minério bruto, que podem ser craftados em blocos brutos ou colocados em fornalhas pra gerar o minério mais refinado. E então, beleza. Depois de coletar um pouco de cobre, refinar o minério na fornalha, usando 9 barras podemos fazer um bloco de cobre. Que fora serem muito bonitos, eles têm uma mecânica única. Funciona assim. Ao ficarem expostos por muito tempo, blocos de cobre começam a oxidar, indo do estágio normal para o exposto, depois desgastado até atingir a oxidação total. E como a aparência desse bloco muda bastante, caso você queira alguma versão em específico, usando um favo de mel você deixa o cobre inserado, bloqueando o processo de oxidação. Ah, e caso você queira reverter isso é fácil. Usando um machado você remove a cera e também faz com que o bloco volte ao estágio inicial. E também existe outra forma de remover a oxidação, que é o ser atingido por raios. Falando nisso, usando 3 barras de cobre podemos craftar um para-raios. E esse item é muito útil galera, porque agora podemos evitar que raios incendeiem suas construções durante as tempestades. Sério? Até parar raios dá para se criar ainda no mundo? Meu Deus, que tipo de jogo é esse? Eu já joguei tantos jogos. Tá, não tantos também. Também não vai me falar que eu sou um god de jogos, claro que não. O para-raios basicamente vai redirecionar os raios em uma área de 32 por 32 blocos. E isso também funciona para raios gerados usando um tridente. E é legal lembrar que esse item emite cargas de redstone quando é atingido. Incrível. Seguindo em frente, usando duas barras de cobre e um fragmento diametista, podemos craftar uma luneta. Esse é um item bem simples, mas muito útil. É só pressionar com o botão direito do mouse e um zoom vai ser aplicado na direção que você estiver olhando, melhorando muito a sua visão. E o próximo item adicionado nas cavernas é o leekin brilhante. Esse item é uma espécie de fungos que emite luz em baixa intensidade. Por mais que eles spawnam naturalmente, o leekin não se espalha sozinho. Para isso, você pode usar farinha de osso que ele cresce mais na sua volta, ou caso queira coletar, só é possível fazer isso usando tesouras. Ah, e o leekin brilhante também pode ficar debaixo d'água e consegue ser colocado em qualquer lateral de um bloco. E por fim, nas profundezas do subsolo, logo perto da camada zero, vamos encontrar blocos de ardósia. Que simplesmente são blocos com a mesma propriedade das pedras, porém é mais duro de quebrar. Usando ardósia vamos poder fazer variantes do mesmo bloco, como ferramentas, tijolos, escadas e lajes. E rochas de tufo também aparecem nessas regiões. Só que esse não tem propriedades além de decorativas. Ah, e os minérios mais perto da camada zero podem ser encontrados na textura de ardósia também. E depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, agora eu quero mostrar os novos biomas subterrâneos. O primeiro deles são as cavernas verdejantes, e como vocês podem ver são cavernas muito bonitas. Dentro dessas cavernas, musgos cobrem o chão e o teto, junto com tapetes de musgo, grama e arbustos no piso. O bloco de musgo pode ser multiplicado simplesmente usando farinha de osso, nascendo também arbustos de azaleia. Se aplicar bonimil nesses arbustos, elas crescem em árvores de azaleia. Até então são árvores comuns, com tronco de carvalho e folhas diferentes. E se prestar atenção, pode reparar que no chão, a terra se transforma em terra enraizada, que gera raízes suspensas, que também podem ser retiradas utilizando uma tesoura ou uma enxada. Voltando lá pra baixo, podem ver que o teto está cheio das novas trepadeiras das cavernas. E essas trepadeiras, galera, ajudam muito a andar pelas cavernas, porque elas podem ser escaladas e também são uma fonte natural de iluminação. Sem falar que também geram bagas brilhantes. O próximo item adicionado são as flores de esporos. E essa daí é uma flor bem peculiar, porque ela só pode ser colocada no teto, mas a principal função dessa flor de esporos é soltar partículas verdes em sua volta. E por fim, na parte de baixo do bioma das cavernas verdejantes, temos plataformas, que na verdade parecem uma espécie de Vitória Régia ou uma folha grande. Essa daí é uma versão pequena, que é apenas decorativa. E usando farinha de osso, conseguimos uma plataforma grande. Essa sim é muito interessante. Como podem ver, a plataforma grande aguenta qualquer entidade por apenas um segundo. Depois disso, ela se inclina pra baixo e derruba qualquer coisa que tiver em cima dela. Que ser dano se você não conseguir. O segundo bioma adicionado é chamado de cavernas de espeliotemas. São basicamente grutas com formações rochosas pontiagudas por todo lugar. E se for explorar uma caverna dessas, é melhor tomar cuidado. Porque se você cair em um espeliotema, algum for quebrado em cima de você, como esperado, te causa dano. Sem falar que um estalactite tem uma mecânica muito legal. Se tiver uma fonte de água ou de lava em cima de um espeliotema, ele goteja partículas que são capazes de encher um caldeirão por completo várias vezes. Ah, pessoal, mas eu acho muito importante avisar pra vocês que, infelizmente, esses biomas que eu acabei de mostrar, as cavernas verdejantes e as cavernas espeliotemas, não estão sendo geradas naturalmente nos mundos normais. Por enquanto, são biomas que só podem ser gerados em mundos personalizados. Olha, acredito eu que vão ser implementados na geração de mundo na próxima atualização. Mas, mesmo assim, já é possível encontrar alguns de seus itens naturalmente em outros lugares, como em baús de náufragos... Sério, cara. Ainda há mundos que são criados dentro... Bom, isso aqui é jogo, permite que os próprios usuários... Perdão, quem nunca errou. Permite que os próprios usuários criem mundos. Isso aqui é jogo, mano. Mundo aberto. Mundo aberto. E alguns espeliotemas têm aparecido nas cavernas comuns. E aproveitando que eu estava falando do caldeirão, na 1.17, ao deixar um caldeirão exposto em um bioma que neva, podemos conseguir neve fofa. Esse bloco é basicamente uma trap. Assim que o caldeirão estiver cheio, usando um balde você coleta o bloco e ao colocar no chão, parece muito com uma neve com um, mas ao andar sobre ela você afunda e toma dano de congelamento. A não ser que você esteja usando alguma armadura de couro. Ah, e se tiver com botas de couro, pode até andar sobre a neve fofa. E não só o player, mas todo mob toma dano de neve fofa, menos o esqueleto que se transforma em um esqueleto errante depois de alguns segundos, e um cavalo que pode se proteger da mesma forma que um player se tiver usando armaduras de couro. E agora, bora mostrar os novos mobs adicionados nessa versão. Uau, é lindo. O primeiro deles é a cabra, cabrito, bode, sei lá o nome. As cabras são geradas em cima das montanhas, e tem 2% de chance de gerar uma cabra aberrante. Cabra que sobe o murro. Aaaaaaaaaaah! Tá doido. Montanha. Normalmente são pacíficas, mas se ela se incomodar com alguma coisa por perto, ela dá chifradas. Toma! Como elas vivem em montanhas, é normal vê-las saltando muito alto por aí. E igual as vacas, podem extrair leite usando um balde vazio. Na verdade, pessoal, era pras cabras darem cabeçadas em blocos e droparem seus chifres. Porém, isso ainda tá em desenvolvimento, e vamos ver mais só na próxima atualização. Por enquanto, as cabras estão bem simples e não dropam nada ao morrer. Em seguida, temos um dos mobs mais fofinhos já adicionados no Minecraft. E eu tô falando dos Axolotes. Esse mob aparece em blocos de água abaixo do nível 63, normalmente em biomas de cavernas e em lugares bem escuros. Os Axolotes são passivos de jogadores e dão efeito de regeneração e removem canseira quando um player mata um mob que eles estiverem em combate. Pois é, galera, esses carinhas parecem inofensivos, mas eles caçam criaturas aquáticas, menos as tartarugas e os golfinhos. Também, se fingem de mortos quando recebem dano debaixo d'água. Eles fazem isso pra se recuperarem com um efeito de regeneração. O mais legal é que todo Axolote, quando for pego dentro de um balde, depois de colocado no chão novamente, eles nunca mais desaparecem. Mas tem que tomar cuidado, porque eles só sobrevivem 5 minutinhos fora d'água. E pra reproduzi-los, é preciso de um balde com peixe tropical. E por fim, o último mob da versão 1.17 é a Lula Brilhante. E as lulas brilhantes são encontradas nas camadas mais baixas, na escuridão total. Porém, se destacam por brilharem no escuro. Quando são atacadas, esse mob para de emitir luz como tática de fuga, mas logo depois eles voltam a brilhar. Mas a melhor parte desse mob é o drop. Ao matar uma lula brilhante, conseguimos bolsas de tinta brilhante. E esse item, pessoal, permite destacar molduras e placas. Dessa forma, mesmo no escuro, podemos enxergar muito bem esses itens. E as velas também fazem parte desse update. São velas que é perfumada, velas do SSP. Com apenas um favo de mel e uma linha, craftamos a vela. Depois disso, tu ainda pode usar corantes pra atingir de qualquer cor. E pra acender, é só usar qualquer coisa que faça fogo. E esse item, ele funciona bem parecido com o pepino do mar. Porque ele pode ser agrupado em até quatro velas no mesmo bloco. E quanto mais itens agrupados, mais luz as velas emitem. Ah, e é claro, eu não posso esquecer de falar que agora podemos colocar uma velinha no topo de um bolo. O primeiro deles é a bolsa. A ideia disso é poder juntar vários itens em pequena quantidade, que estão apenas ocupando espaço no seu inventário. Dentro desse pacote, podemos guardar até 64 unidades de itens. E coisas que não se agrupam equivalem ao espaço todo. E pra esvaziar ou pegar algo de dentro, precisa jogar tudo no chão. Esse daí vai ser mega útil jogando Survival. Acho que só não tá disponível ainda, pessoal. Porque devem mudar ou melhorar alguma mecânica desse item. Bem melhor do que você criar um armário armazenamento. Esse bloco detecta qualquer movimento e som à sua volta e emite cargas de redstone. O sensor é o bloco que vai mudar muita coisa no game. Principalmente sistemas de redstone que vão poder funcionar sem fio. Ah, e os blocos de lã têm uma função de abafar o som. Fazendo com que o sensor não perceba o movimento naquela direção. Galera, é uma pena esse bloco ainda não tá no Survival. Mas na verdade é por um motivo muito bom. O sensor Skulk deve ser adicionado juntamente com um novo boss. O Warden. E o que sabemos desse boss até agora é que ele vai ser cego e vai usar seus sensores na cabeça pra detectar vibrações. Como podem ver, é um mob bem diferente de tudo que conhecemos no jogo. Então vale muito a pena esperar pra ver ele adicionado nas próximas atualizações. E o terceiro item que está disponível apenas por comando é o bloco de luz. Esse daqui é um item apenas pro modo criativo. O item de luz é apenas um recurso pra criação de mapas que permite colocar fontes de iluminação invisível. Ele só fica visível quando você tiver com a luz na mão. E clicando em cima dela você pode alterar a intensidade de 1 a 15. Pessoal, além de todas essas adições, na 1.17... Bom, diminuir, aumentar com o martelo. Também tivemos várias mudanças significativas naquilo que já conhecemos. Pistões agora soltam partículas quando quebram blocos na sua frente. O relógio e a bússola possuem uma nova textura. Carrinhos e trilhos podem ser colocados debaixo d'água. E apenas a velocidade não fica tão rápida, mas eles movimentam submersos sem nenhum problema. Caminhos feitos com a pá, que antes só eram possíveis em blocos de grama, podem ser feitos em todo tipo de bloco de terra. O fogo de artifício simples, feito com apenas uma pólvora, agora aparece no livro de receita. Quando um shulker box estiver dropado no chão e foi destruído, ao invés dele apenas sumir, ele dropa todos os itens que estiverem guardados dentro da caixa. O item da cana de açúcar também teve sua textura alterada, para ficar mais fiel à coisa da cana quando plantada. Quando um shulker atingiu outro shulker, existe uma chance de spawnar um novo shulker. É basicamente uma tática para quando tiver poucos shulkers por perto. O slime pode ser sumunado no tamanho máximo de 128 blocos. Pequenininho, não? E por fim, uma mudança no jogo que tem muito potencial, é o suporte para shaders em resource packs. Isso ainda está bem no começo, e tem muita coisa para evoluir. Mas vamos ficar de olho que em breve muita coisa legal vai surgir com isso. E galera, em geral, a maioria das coisas adicionadas nessa versão foram essas. Acho que nada de mais vale a pena ressaltar nesse vídeo. E agora sim, passamos por tudo aquilo que você precisa saber sobre essa versão. E se você gostou desse vídeo e quer receber mais atualizações das próximas versões, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso pessoal, vejo vocês na próxima e fui! É, o ruim é que eu não joguei Minecraft de criança, hein? Bom, acho que é meio esquisito eu começar a jogar ela a partir de agora. É, volta ao nível no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.